Três, dois, um e... Um e... Tchau! Agora o Loquinho comprou o sprayzinho! Ô Sofia, por que você correu? Eu tava te vendo aqui! Sofia! Sofia! Por que você tá se escondendo aqui no escurinho? Olha só, tá tudo escuro! Loquinho, sabe o que eu acho? Vai vir o Fantasminha e vai te pegar! O quê? Vai vir o Fantasminha e pegar? O Fantasminha! Não! Não vai vir Fantasminha pegar o Loquinho! Ele vai pegar você! Não! Pode até não vir Fantasminha, mas vai vir o Mardezinho! Nossa! A Sofia escapou! Volta aqui, Zolvinha! Volta aqui, Zolvinha! Corre! Zolvinha! Oi, gente! Que isso? Olha como a Sofia ficou, gente! Olha isso! Sofia! Que que é isso, Zolvinha? Olha aí como ela ficou, gente! Engraçado! Oi, Zolvinha! Tudo bom? A carinha dela, gente! Que engraçado! O Loquinho é Mardezinho! Oi, Davizinho! Oi, Davizinho! Volta aqui, Davizinho! Vem cá, Davizinho! Oi! Tudo bom? Vem cá, Davi! 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 Não adianta correr, Muzinho! Oi, Davizinho! Davi! Ele vai entrar no esconderijo! Cadê? Cadê ele? Ele escapou! Loquinho, tem uma xerifona! Cadê? Cadê a xerifona? Ela tá lá dentro! Dentro de onde? Ela tá me girando! Tá, aonde que ela está, gente? Ela tá aqui fora? Olha lá! É a lorinha! Davi! Eu vi que tem mais uma ali, gente! Olha só! É uma mozinha com cabelinho de beiquinho! Mocinha! Ela vai pegar as mitinhas, gente! Vai, ela vai pegar! Vai, pega, mocinha! Pode pegar, vai! Pega! Pega, vai, mocinha! Pega! Peguei! Super! Olha só, são gêmeas! Eu vou chamar essa daqui de Marilu! E essa daqui vai ser a Magalu! A Marilu e a Magalu! É, são as duas lorinhas! Gente, venham aqui! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Ué, por que a Marilu e a Magalu vieram aqui? Eu vou mostrar só pra vocês, não conta pra... Mas tem muita gente aqui, eu não tô gostando, não! Não! Eu vou mostrar! Mostrei, viu? O meu ursinho, ele é fofinho! O meu ursinho, ele é fofinho! Ele é, ele tem carinha fofinha! Por quê? E a minha faquinha é bonitinha? Ai, não! Essa não é fofinha! Gente! Que malvoado! Volta aqui, Davizinho! Eu vou te ligar, Willinho! Eu que vou te pegar! Para de correr, mocinho! Não adianta! O que é isso? Como você não conseguiu? Eu vi uma faquinha voando! Vem cá, mocinho! Vem cá, mocinho! Você, volta aqui, mocinho! Cadê você, hein? Cadê? Eu tô escondido! Eu tô te bizonhando! Ok! Cadê? Cadê esse mocinho malvado? Olha lá embaixo! Ai! Ele age brigando! Nossa! Ele tá jogando a faca! Ok! Ele é treino do cinema, gente! Gente! Que... Uai! Tope! Tope! Oi, gente! Vocês estão preparados para comprar o super brinquedinho aqui no Murder Mystery? Sim! Super! É o sprayzinho que permite a gente fazer pinturinhas na parede! Vamos comprar, hein? Três! Dois! Um! E... Comprei! E agora eu vou comprar o sprayzinho! Nossa, gente! Eu tenho que comprar coisa de Robux duas vezes! É muito carinho! Tope! Agora o Loquinho comprou o sprayzinho! Super! E vamos testar ele! Agora! Agora! Agora que o Loquinho tem um negocinho de fazer desenho, Eu vou fazer um desenho muito bonitinho aqui na parede! Vocês querem ver? Comprei! Venham aqui no quartinho! Vem cá no quartinho! Todo mundo! É a foto de uma pessoa muito bonita! Três, dois, um... E... Olha que lindinho! É... Não! Não! É bonito! Olha lá! É um mocinho bonito! Não! Não é? Vocês não gostaram, não? Não! E o que vocês acham da minha faquinha? Ah! Super! Vamos fazer um duelo! O quê? A Niki é xerifona! Você é xerifona, mozinha? Vem cá, então! Não, não! Vai, Niki! Vem cá, Niki! Peguei esse bozinho! Peguei... Tope! Vem cá, Niki! Vamos fazer um duelo, vem! Não, não! Não, não, Niki! Não, antes! Não, não! Tá... Não, não, não! Super! Olha só! Eu acho que tem algumas pessoinhas ainda vivinhas. Enquanto isso, eu vou fazer a fotinha de uma pessoa bonitinha. Aqui, ó. Pronto. Não! Super! Tem uma menininha no carro! Ela tá no carrinho? Oi! Oi, menininha! Tudo bom? Você quer ver uma fotinha bonitinha? É bonitinha, não é? Ah, viu? Ela é fofinha! Ah, é uma garçom! Eu acho que eu posso até mostrar a minha amitinha pra ela. Olha lá, ela vai virar amiguinha lá. Vai sair eu correndo! Eu correi! Volta aqui! Não! Não! Ela vai pegar a minha! Não! Volta aqui! Ai! Super! Gente, cadê a última pessoinha? Atrás, lá onde a gente desce! É três? É dois? É um e... Peguei a larinha! Tchupê! Olha onde eu tô aqui. Eu tô pertinho de computadores. Sabe o que deve ser aqui? Uau! Deve ser uma salinha de informática. Olha que legal! Legal, né? Esse mocinho também é bonitinho, não é? Olha só que bonitinho, assim. O que vocês são malvados, assim? Olha essa menininha que fofinha. Ela tem uma bandeirinha no chapéuzinho dela. Olha lá! Ela tem uma bandeirinha. Ô, miss! Ô, miss! Que chapéuzinho bonitinho esse seu! Tem florzinha! Obrigada! Eu aposto que quando você anda, as abelhinhas vêm atrás de você. Não vem, as abelhinhas? Deve que as abelhinhas... Deve que as abelhinhas fiquem voando em cima da cabecinha da Miss. Deve que falar assim? Deve por quê? O quê? Não pode falar assim de mim. Por causa que eu tenho uma facinha! Ahê! Carre! Gente, a Miss é murder! Eu acho que eu não deveria ter dito. Que fica abelhinha atrás do chapéuzinho dela. Que coisa! Ninguém vai vir atrás do meu chapéuzinho de flores! Ah, mocinha! Gente, quem é xerifão? A gente precisa que o xerifinho... Pega a mordezinha! Vai! Pega, Miss! Cadê? Cadê essa xerifona? Cadê a xerifinha, hein? Ah, Miss! Nossa, quase! Oi, miss do pão, me pega aqui. E a pão, que quer? Nossa! Pegou! Ok, gente, calma, calma, calma. Volta, 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 que eu vou trôs lá. Pera, pera. Trás lá! Ó, ó. Ó, trôs, lei. Trôs, lei! Trôs, lei! Peguei! Não! Vem cá! Vem cá, murder! Uuuuh! Vem, murder. Vem cá, eu tô sonhando. Nossa! Ela tá jogando a vaquinha! Vem cá, Miss, vem. Vem cá, Miss, vem. Sai do meio! Sai do meio! Eu não pegou! Ok! Vai! Ok, ok, ok. Vai, vai, Loquinha! Beleza! Não! Para! Pera, gente, calma. Vai, Loquinha! Eu tô tentando, mas ela tá pulando, parecendo um sapo! Vai! Tá aqui! Loquinha! Xerifão! E aí E aí Tchau! Tchau.